Desculpe, eu não tenho dinheiro, não estou tentando ser engraçado, mas eu deixo de ser engraçado. Salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Estamos aqui no GTA Mode História, rapaziada. Fazerá esse game maravilhoso. Vamos entrar aqui na casa do Trevor. Volte aqui! Você nem está escondido! Você tem isso? Eu estou tentando, Trevor. Eu estou tentando. Vem aqui, ok? Eu não vou te atingir. Eu estou tentando. Eu sei, eu sei. Eu pensei que você disse que não ia me atingir. Eu pensei que você disse que ia encontrar o Michael Townley. Há dois Michael Townleys vivendo no L.S. Um é 83, e o outro é no Kindergarten. Eu pedi a professora para colocar ele no telefone, só para ser segura, mas... Ela tentou chamar os policiais? Eu não sou um molestador, Trevor! Desculpe antes de eu molestar você, ok? Agora, há alguma coisa mais? Eu olhei no telefone. Eu consegui encontrar um Michael Gachanka. Um velho de idade, casado com dois filhos. O nome da sua esposa? Amanda? Amanda? Você é um genio, você moron! Vamos lá! 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 Não é você! Eu e Wade! O que é eu? Você é o CEO de Trevor Phillips Enterprises! Nos encontre um negócio para que nós possamos fazer um dinheiro! Vamos lá! Vamos lá! Wade, vamos lá! Eu estou dirigindo! Você pode me derrubar se eu estiver cansado! Eu estou brincando! Você pode me derrubar! Vamos parar para o arroz? Vamos parar para tomar um sorvete? Então, estamos indo para o Los Santos? Pronto! Eu tenho que fazer um parque! Oh! O que é o parque? O arroz? O arroz? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Onde estão as pessoas em Los Santos? É só meu irmão, Floyd? Ele está com sua irmãs em algum lugar chamado Viscucci Beach. Então, uh... O que é que você está fazendo? A família é importante, Wade! Não é tão importante como o homem que te emprestou, mentore e te entregou amfetamina este ano passado. Mas... É importante... Nós temos que pagar esse cousin a visitar. Eu não o vejo em algum tempo, Trevor. O que é mais razão para vir aqui? Ok... Uh... Eu tenho minha minha mãe... Mas... Onde estamos passando? Vixe! Do nada está chuvando aqui! Caraca! Chuvando! A chuva é bonita, velho! O último campo! Uh... Eu tenho muitas memórias deste lugar! Cara, imagina só como vai ser os E.T.A. 6, né, cara? Já tem o T.A.I. É isso aqui, não viu? Vai ficar à vontade! Vai ficar à vontade! Ele vai vir aqui tretar com os caras de louco! Você tem bombas e uma pistola que faz ele tranquilo! Sim! Eu peguei eles! Estas são minhas donas para esses caras! Aqui você está! Sai! E curta. É que os mistérios estão nos a ferrлов essa pergunta! Vamos ao pegar! Ele vai por ver? Assim. O, está na mesa. O cara nem me viu passando, olha lá. Deixa eu descer por aqui, né, pra não dar ruim. Vou botar só dois. Agora que acertei. Acertei. Detone as bombas adesivas com o G. Caraca, o Trevor destruiu tudo. Volte até o World. Caraca, o Trevor, esse cara aqui destrói tudo que ele veio pela frente. Agora que isso está terminado, vamos sair da cidade. Nós somos todos os santos. Caraca, tudo bem? Eu ouvi como um batalhão. E um grito. E um grito. Sim, foi bem, Wade. Nós não temos que pensar sobre a perdão, não mais. Vamos encontrar o meu velho amigo. O cara do Michael Cowanley, que eu gostaria de ter você de verdade, ou você iria encontrar ele tanto. Ele não me assustou. Os caras que o mataram, o governo federal, eles me assustaram. Mas, se ele está morto, quem é ele? Agora você está começando a acertar as perguntas pertinentes. Quem é esse cara usando as minhas amigas de amigos de meus amores? Com o alias de amigos de meus amores? E a minha família de amigos de amores? E a casa que eu deveria ser pagada com meus amores amores de amores? Uau, isso é verdadeiro mindfuck. Sim, eu vou te mostrar um mindfuck. Eu vou colocar meu garoto em seus olhos e vai sair de sua ear, hein? Eu não quero dizer nada. Você pode comprar? Trevor? Pegue seu olho, garoto. Porque eu vou machucar sua mente pequena, hein? Eu tenho uma bola preparada para te transformar em um rumo. Por favor, não me transformar em nada. Tudo bem. Eu só quero ser Wade. Estamos quase lá ainda? Não, Wade. Estamos quase, quase lá? Você mantém isso? Você não vai chegar lá em todo lugar. Você pode me contar uma história? Não, Wade. Vamos lá. Você conhece animais, minerais ou vegetais? Eu vou primeiro. Eu sou Nanotecnologia. O que? Você é o que? Caraca, é longe, mano. Estão chegando já. Eu vou começar de novo. Animal, vegetais ou minerais? Ei, ei, ei. Como é isso? Eu vou te contar uma história. Se você promete nunca falar de novo. Eu gosto de histórias. Claro que você faz. Essa história é sobre um garoto chamado Tri... Tri... Trisha. É o nome do garoto? Não importa. Isso não importa. Ele era estranho. Ele era estranho. Ele era o mais inteligente e o mais difícil do Canadá. Bem, isso é isso. O grande estragal... Os Santos. Oh! Gigi-gig! Gigi-gig! Então, esse é o Os Santos. Eu acho que é. Eu sempre quis que você vire aqui. Mas você está ficando no deserto? Ele ainda está chegando e bebendo. A melhor parte do estado. Eu vou procurar o Michael. Então, Michael. Aqui é onde os homens mortos voltam para a vida. Há quase 10 anos. Há quase 10 anos. Mas você espera mais um dia ou dois. Não um velho amigo. Mãe... 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 Trisha? Ah, sim, sim. Onde estávamos? Certo, certo, certo. Então, esse garoto, ele podia voar avanços. Então, ele se inscreve no aeroporto para voar todo o dia e bombar vilares e talvez, talvez, derrubar a nuca. E tudo estava indo bem até um dia, apenas antes que ele saiu... Puxa! Bate na árvore? O que é isso? Ah, de boa, cara. Ah, aqui é o piloto, hein? Enquanto das avaliações psicológicas, ele disse que ele estava inestável e o colocou para a vida. Olha o Trevor da cidade, rapaz. Feito maluco. E então, apenas quando ele atrapalhou o roblo, ele encontrou um trolão de silva-tongue debaixo. Isso é legal. Qual é o nome do trolão? Mike! Michelle! Uma trolão de drolão? Ele tinha títulos, como um, mas não, ele era um garoto. Michelle é um nome engraçado para um garoto. Ah, esse era um garoto engraçado? Um garoto! Ele estava sentado sob a caixa, roubando qualquer pessoa que o passou. Às vezes, ele ia para a cidade e roubava as boas e as casas e tal. E ele persuadiu nosso herói de que talvez ele devia roubar as pessoas também. E você sabe o que? A pequena Trisha roubou as pessoas. E a pequena Trisha estava boa no trabalho. Por um tempo. Até que o trolão encontrou outro trolão em um clube de estripe. Oh! Oh! Estamos perto da casa de Floyd. Eu vejo ele no mapa de iFind. Eu vou mostrar as direções. Essa é a direcção. Essa é a direcção. Apenas provar essa é a direcção. Essa é a direcção. Eu acho que ela é, pelo menos. Floyd! Floyd! Come aqui, Trevor! Sobe aqui, Trevor! Floyd! É eu, Wade! Quem? Eu, Wade! Seu cousin! Quem? Seu cousin! F***! Ele veio visitar você, você louca! Agora, saia do chão e me fixe uma bebida! Oh, você... Wade! Eu ouvi que você estava morrendo de metade em algum lugar. Não, não em algum lugar. Aqui, ele vai morrer de metade aqui. Dê-me uma f***! Você não pode beber aqui. Você não pode beber aqui. Esse é o lugar de minha irmã. Ela teve uma conferência de negócios. Você não pode beber aqui e não pode ficar aqui. Como você vai, cousin? Ficou um tempo. Sim, eu não vi você desde que você estava na bebida de Nevelyn. Um cara nunca provou. Você tem que ir. A dois de vocês... Minha irmã? Ela me matou se eu sabia que eu tinha guests. Isso não é muito de uma irmã se ela não gosta da sua família. Agora, você me dá uma f***! Eu não vou te perguntar de novo! Oh, sim. Ok. Espera. Eu não tenho nada de bebida. Então, você vai sair e f***! F***! Você vai também! Ok. F***! Ué! Agora, o apartamento do Freud pode ser usado como uma casa segura. Você pode salvar veículos estacionando-os na garagem. Interessante. É isso. Missão cumprida. Agora, o Trevor... O Trevor está na cidade, rapaziada, fechou? Vou finalizar esse vídeo por aqui para não ficar muito grande. Espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem para aquele amigo. Pessoal que curte. Se você tem um videozinho de GTA. Moda história! Tamo junto. Valeu!